Às vezes o tempo vai nos levando para as experiências mais lindas da nossa vida. E aí você começa a perceber, sabe, que existem momentos da história que nos levam a um encontro de verdade daquilo que somos e daquilo que temos. Dizem que no final da nossa história, quando nós somos sepultados, haverá uma lápide onde nós vamos colocar um epitáfio. Um epitáfio, aquela frase, aquela palavra que as pessoas colocam depois que morrem. Viveu a vida intensamente, foi muito feliz, viveu uma experiência daquilo. E aí a gente começa a perceber que essa frase deve ser escrita todos os dias dentro da nossa existência, sabe? Você não precisa morrer para alguém colocar uma frase linda dizendo e representando tudo aquilo que você foi. Nós tentamos reduzir muitas vezes a nossa vida a uma expressão daquilo que não cabe nas palavras. É por isso que cada momento da história deveria ser valorizado como único. Cada momento da nossa vida deveria ser vivido com a intensidade que ele pede para que aquele momento seja eternizado em nós. Quando eu estou com alguém, eu deveria estar por inteiro. Quando eu estou numa viagem, eu deveria estar nessa viagem por inteiro. Se eu tenho preocupações, eu vivo as minhas preocupações, mas sabendo eu discernir cada momento da minha história. Quando eu percebo isso, é onde eu dou o passo para que a vida possa ser um sinal de construção. Se isso não acontece, eu começo a inventar desculpas. E aí eu não dou o passo em direção àquilo que pode transformar a minha vida. Havia, havia um homem, um homem que era cego, há mais de 38 anos. E ele ficava esperando, sabe, uma piscina, uma piscina ali se remover para ele poder entrar. Até que um dia chega Jesus e pergunta para ele, ei, você quer ficar curado? Ele olha para Jesus e fala assim, olha, ninguém me leva lá na piscina. Jesus não perguntou se alguém o levaria ou não levaria na piscina. Jesus perguntou, você quer ficar curado? Diante daquela pergunta, ele já poderia ter de dizer, sabe senhor, eu quero, quero muito e desejo, queria que fosse agora a minha cura. Mas ele foi para uma desculpa dizendo que aquela água se movia, alguém entrava primeiro do que ele e ninguém o levava. Quem você está esperando para te levar? Por que você fica esperando sempre alguém ir tomar iniciativa por você? Por que você fica esperando há tanto tempo que alguém venha e te leve para um lugar que você gostaria de ir? Sabe, tem gente que tem medo de sair sozinho ou de viver alguns momentos sozinhos. Já viajou sozinho alguma vez? Já foi no cinema sozinho alguma vez? Já foi num restaurante sozinho alguma vez? E você fala assim, padre, mas isso é um absurdo. Sozinho. Ah, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Ah, aí é onde entra toda a questão da nossa história. Aquele homem também estava esperando alguém chegar e falar assim, olha, não vou entrar hoje, vou deixar você entrar. Mas não. Quando eu tomo consciência daquilo que eu sou, quando eu tomo consciência do meu verdadeiro valor, eu não preciso te esperar para ir comigo. Eu vou. Foi isso que aconteceu quando Jesus tocou naquele homem, ele simplesmente devolveu para ele uma possibilidade única. Ele não era mais preciso entrar na piscina, era preciso aceitá-lo como água viva, como presença de amor. E ele levanta, ele anda, ele começa a ver de novo, ele começa a viver o que está faltando para que essa cegueira saia da sua vida. O que está faltando para você enxergar a beleza que você tem nas suas mãos? O que está faltando para você enxergar que você pode se levantar dessa situação agora que você se encontra? E dar o passo em direção à sua liberdade. Criatura, não está faltando ninguém chegar para te levar até aquele lugar? Não está faltando ninguém chegar para te dar um pouco mais de amor? Não está faltando ninguém chegar para preencher aquilo que está faltando em você? Está faltando uma iniciativa sua. Hoje o senhor chega e pergunta, ei, você quer ficar curada? Você quer ficar curado? Ei, você quer sair dessa situação? Agora para de colocar uma desculpa dizendo que ninguém te ajuda, que é difícil, que é complicado, que para mim sempre é tudo mais difícil. São histórias que a gente vai contando para a gente, para não assumir aquilo que a gente tem que assumir. Levantar da cama, levantar dessa situação, levantar daquele que te mata, só depende de você. E está na hora de pedir essa graça diante dele para que você possa ressurgir, para que você possa levantar, para que você possa acreditar mais em você. Ei, criatura, você tem uma graça extraordinária nas suas mãos que é a sua vida e ela é sua, unicamente sua. Aquilo que entra nela é consequência daquilo que nós vamos vivendo. Os pedaços que vão se colocando ao nosso encontro são aqueles que nós trazemos para nos fazer inteiros. E aí a gente percebe que já está na hora de levantar e fazer a experiência mais linda que Deus nos dá. E a experiência mais linda que Deus te dá é encontrar-se com você para encontrar-se com o outro. É encontrar-se com a beleza que grita dentro do seu coração para descobrir a força que você tem. Ei, você tem uma força enorme mulher, você tem uma força enorme em homem de Deus. Não pare diante daquilo que parece que te paralisa nesse momento. Diante de cada circunstância, diante de cada dor, diante de cada tormento, existe a possibilidade de levantar e fazer uma nova caminhada. Faça a sua nova caminhada. Aplausos Amém.